O convidado do Frente a Frente de hoje é o escritor e roteirista cubano Senel Paz. Autor de contos, romances e peças teatrais, ele fala sobre as transformações da Revolução Comunista no país. Participam do programa a repórter do caderno Arte e Agenda do jornal Correio do Povo, Adriana Androvandi, Marcos Melo, integrante da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Maria Wagner, jornalista da Associação Rio Grandense de Imprensa. Parte das obras de Senel Paz foram traduzidas para 11 idiomas e publicadas em 20 países. Na entrevista, o escritor também falou de como os cubanos enxergam o Brasil, depois das polêmicas envolvendo o programa Mais Médicos. Em Cuba, o Brasil e os brasileiros são o máximo. Nós nos consideramos os brasileiros do Caribe. Temos um alto conceito dos brasileiros porque pensamos que se parecem a nós. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. O programa é reprisado no domingo, às 9 horas da noite, aqui pela TVE. E o escritor Senel Paz estará amanhã na Feira do Livro de Porto Alegre, onde participa de uma mesa redonda, às 4 e meia da tarde. Depois, ele autografa o livro Morango e Chocolate. Com foco na inclusão social e na ampliação de um novo mercado, designers de moda criam roupas especiais para pessoas com deficiência. Na semana que vem, começa em São Paulo um concurso que vai escolher o melhor projeto do Brasil neste segmento. Duas gaúchas são finalistas, isso mesmo. Por isso, hoje a nossa equipe conversou com a estilista Karine Rodrigues, que mostrou um pouquinho do trabalho que vai apresentar nas passarelas. A confecção segue a tendência de cores para o próximo verão, aliando praticidade e beleza. Todas as peças são reversíveis, elas possibilitam a pessoa usar de ambos os lados, então isso já evita o uso do lado incorreto. Outra facilidade foi a inserção de uma identificação em braile, na lateral, onde ali consta o tamanho e a cor da roupa. Então, ela tem total autonomia para escolher a sua peça no guarda-roupa, ela não precisa da ajuda de ninguém, ela vai saber qual é a cor da roupa que ela está vestindo. Somente no Rio Grande do Sul, são 1 milhão e 900 mil pessoas com deficiência visual. É pensando neste público que Karine desenvolveu a coleção Um Olhar para o Invisível. Gostaria muito que o mercado de moda voltasse um pouco mais o olhar para essas mulheres, que precisam um pouco de autonomia, toda pessoa gosta de poder escolher a sua própria roupa. Então, outra questão muito importante é o fato do mercado de trabalho estar aumentando e estar absorvendo cada vez mais pessoas com deficiência visual. Então, roupas adaptáveis, roupas que não só para as mulheres com deficiência visual, mas para cadeirantes, para pessoas que usam prótese, são necessárias. Então, os designers, estilistas precisam se focar e oferecer mais peças para esse tipo de público, porque eles existem, eles precisam consumir da mesma forma que uma pessoa sem a deficiência. O trabalho está entre os 20 finalistas do concurso Moda Inclusiva, que acontece na próxima semana em São Paulo e está em sua quinta edição. Espero muito que esse concurso seja cada vez mais visado, mais visto, mais conhecido pelas pessoas. Abrir um segmento de Moda Inclusiva, porque não tanta loja de departamento vende tanto, porque não criar também um segmento para Moda Inclusiva. Espero que isso venha a acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. E nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho